Eu vi Nova Friburgo em formação, surgir das cinzas do morro queimado, participei da história dessa região e aqui o meu destino foi traçado. Eu vi diversas mãos lavrando a terra, acompanhei o esforço de imigrantes, por quantas vezes vi subindo a serra gente esforçada de terras distantes. Nessas montanhas de altitudes plenas, com as belezas que o morro abrigava, tudo era um sonho feito de duras penas, mas a esperança no sonho vivava. Aqui me fiz, aqui lancei meus filhos, meus descendentes, todos quanto amei. E nessa terra de infinitos brilhos, ante a incerteza, jamais hesitei. Edifiquei as minhas construções. Eu tive sorte, fui investidor, mas não deixei de lado as emoções e a essas terras dediquei amor. Cheguei em meio a colonização, passei de um simples moço de recado para o imponente status de barão, que deixou honras para o meu legado. Era preciso ousar com mais visão, seguir avante em passo mais seguro e trabalhar na determinação de abrir caminhos para o bem futuro. E foi juntando forças e ousadia pela iminência da prioridade que eu dei impulsos para a ferrovia, trazendo à região prosperidade. Na Via Férrea viu-se o crescimento ganhando força toda a região e foi tamanho o desenvolvimento que a luz se fez na industrialização. Com as belezas naturais da serra, o azul do céu, a mata, a doce brisa, na completude que a cidade encerra, nosso bengalas sereno desliza. Nova Friburgo abriu-se para o mundo, nas asas do progresso se renova, lugar de sonhos e de amor profundo, bicentenária, cada vez mais nova. No mar de uma lembrança alviçareira, com a saudade eu construí meu pia e honrado pela indústria cervejeira, com muito orgulho, estou na Barão Bia.